Bom, irmãos e irmãs, é realmente com muito tremor e temor que a gente aceita o convite. E é muito angustiante o que trazia, mas trouxe um bagaçom de limites e quero compartilhar lá com vocês. Confesso que agora tremendo mais, porque o meu paixão tem que ir bem na minha frente. Então, essa adicional nem eu nem pense contá-los, mas tudo bem. Na realidade, o texto que eu vou trazer hoje, ele vai dar dois acontecimentos. Um acontecimento é sobre a morte dos galileus, que são mortos, e o outro acontecimento são de 18 homens que também estão construindo a mão de Siloé. Eles também acabam sendo mortos. E a ênfase desse versículo que nós vamos ler, desse texto que nós vamos ler, ele dá, é sobre a ênfase do arrependimento. E o texto ele inicia com Jesus recebendo uma notícia de que um grupo de peregrinos de galileus, fiel a Jerusalém, para uma das festas. E ao se revelarem no procurador romano, como Pilatos, sofrendo em sequência, como Pilatos ordena a execução, que o sangue dos galileus escorreu junto com os animais de sacrifício. Matando uma pessoa no marco de frutos já é o grave delírio, e este incidente contribui para a reputação de crueldade atribuída de Pilatos. E aí nós vamos ler esse texto, e eu vou tentar passar para vocês, conforme eu fui lendo, o que é que eu fui conseguindo ver de destaque, o que é que eu fui perguntar, o que é que eu tentava responder. O texto se encontra em Lucas 13, de 1 a 9. Amém? Todos se encontraram? Naquela ocasião, alguns do que estavam presentes, contaram a Jesus, que Pilatos misturaram o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, em algumas traduções está, mas se não se converterem, todos vocês também perecerão. Então, contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua filha, foi procurado fruto nela e não achou nenhum. Por isso, diz ao que cuidava da dama, já faz três anos que vêm procurar fruto nesta figueira e não acham. Corte-a, porque deixá-la vindo deslizar a terra. Corte-a, respondeu o homem, Senhor, deixa-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela, e a agularei. Corte-a, se deve muito longe de bem, muito bem, se não, como já. Bom, a gente percebe que logo no início desse texto, as pessoas comentam o fato a Jesus. E quando eles comentam, é interessante que eles levam em consideração o fato, o acontecimento, como resultado do pecado. Como evidência da maldade dos caras de Deus, e por isso Deus permite tal catástrofe sobre a vida dos caras de Deus. A gente sabe que esse tipo de raciocínio, que se chama raciocínio de redivisão, é um raciocínio comum naquela época, principalmente dos judíos. E nós podemos ver esse tipo de raciocínio em outras passagens bíblicas, como por exemplo, os amigos de Jó, quando vão dizer o porquê que está passando por aqui. Ou até os próprios discípulos, quando ele pergunta a Jesus, quem ele pegou? Os seres de nascença ou os pais? Então, parece-me que sempre está atrelado ao pecado. Mas quando eu vou lá no versículo 2 e 3, eu percebo que Jesus não se preocupa em responder esse tipo de questionamento. Ou seja, esse tipo de lógica de redivisão. Ele principalmente ignora o comentário. E, ao mesmo tempo, na realidade, ele faz uma advertência. E essa advertência é quanto à necessidade de arrependimento. E, no versículo 4, aí Jesus, para enfatizar essa questão do arrependimento, ele fala de um outro sobre os 18 homens que morreram na construção da cruz de Siloé, e que provavelmente era para melhorar o desenvolvimento de água de Jerusalém, e mais uma vez, enfatiza o arrependimento. Me deu a sensação de que Jesus não está interessado em quem pegou mais ou quem pegou menos. Até porque Jesus já sabia que qualquer pecado leva a morte, e que todos nós somos pecadores. A preocupação de Jesus, para mim, naquela frase, era com a vida. E, para isso, era necessário arrependimento. Mas o que significa arrependimento ou conversão? Eu fui buscar e disse o seguinte, arrependimento ou conversão significa mudança de vida, que leva a consigo uma mudança de ideias, de preconceitos, de atitudes fraternas, de paciência, da caridade, e, sobretudo, tendo sempre presente que o caminho do cristão é seguir as pegadas de Jesus. Ou seja, é não querer ficar afastado de Jesus, é não rejeitar Jesus. Mas o que eu achei interessante é que dentro do conceito da palavra arrependimento e conversão, está as atitudes fraternas, está a paciência, está a caridade, está no sentido de mudança de todos os nossos valores e princípios. E aí eu fiquei pensando que, por esse apelo do pastor Moelho, também está, inclusive, saindo do lugar e ajudar a igreja, no sentido de que ela possa ter os seus materiais necessários, no sentido de que os nossos obreros possam receber o seu salário típico. Sim, ou vermelho, também significa isso. E aí, para mim, veio o primeiro destaque que eu comecei a refletir, que é tentar entender, primeiro, que todos nós somos pecadores. E, para ter clareza disso, eu preciso entender o que é ser pecador. E aí, um tempo bom, eu me recordei em Efésios, quando nós estudamos, quando eu soube a nossa classe, estudou semana passada, Efésios 2, de 1 a 3. E o autor, como vocês viram, faz uma distinção, lá em Efésios 2, 1 a 3, entre delitos, transgressões e pecados. E, ao ler os comentários do pastor Marcos, do Stort, de Pomblano, eles referem muito bem essa distinção. Eles vão dizer que delito e transgressão significa queda, tropeço, erro, desobedecer o ornamento, ideia de um erro deliberado e voluntário. Já pecado significa estado de insuficiência, de incapacidade crônica de se chegar à totalidade da vontade de Deus. estar sempre atento à meta pretendida, que é a perfeição, a santidade. Ou seja, como se nós estivéssemos sempre atuosos. Quem fez isso lá, quem sabe, quando nós dissimos, nós nunca nos formamos. Nós sempre estamos em processo. E aí, o autor da carta dos Efésios, ele vai fazer essas distinções, mas ele também vai descrever muito bem a nossa humanidade quando nós estamos separados. Somos pecadores porque não chegamos à perfeição e ainda não caminamos à perfeição, estamos entendendo de delitos e transgressões. Foi interessante o autor do meu, então é pior que o delito e a transgressão a gente comete com a sentidência. Por isso, estamos sempre em processo de mudança, de transformação, de conversão, de arrependimento. Ai, de nós temos você a graça, a ver a coroa de Deus. E aí, eu pensando nisso, eu pensei em dar um título a essa reflexão, que veio a seguinte ideia. Quanto tempo dura um arrependimento ou uma transgressão? Ou quantas vezes precisamos nos arrepender e nos converter? Mas Jesus não para por aí. Ele vai contar para a loura fogueira, que está sem frutos e que é destinada a testemunção. A gente sabe que a filha é o Senhor, o meu corpo de mael e sua infertilidade, o seu corpo de mael e o seu corpo de mael e o seu corpo de mael. E aí, eu vejo o segundo destaque. Que o que me chamou a atenção é o versículo onde o dono da unha foi procurar fruto na figueira e não achou nenhum. E aí, ele vai falar com o agricultor, já faz três anos que veio procurar fruto nesta figueira e não achou. E eu fiquei pensando. Nós também fazemos a mesma coisa. Geralmente, nós estimulamos um tempo determinado para que possamos apresentar frutos e esquecemos que somos seres humanos. E como seres humanos, nós somos diferentes. Nós temos histórias de vidas diferentes e, consequentemente, um tempo diferente para dar frutos por causa da nossa singularidade. Enquanto eu estava pensando nisso, que como nós realmente caímos na mesma posição, na mesma atitude do dono da via, quando nós exigimos um tempo, até para nós mesmos, nós somos exigentes conosco mesmo, mas principalmente com o outro, que ele tem um tempo para dar fruto. E, ao mesmo tempo, vieram algumas parábolas na minha mente. A parábola dos talentos em Marcos 5, 14 e 30, que lá diz que cada um recebe o talento, mas cada um vai fazer o seu talento, o que é possível fazer. A parábola dos semeadores está em Marcos 4, de 1 a 20, que diz que a semente é igual para todos, mas cada terreno responde de um jeito. A parábola da semente em Marcos, que diz que a semente germina, e a semente é igual para todos, mas não sabemos como ela germina, porque não compete a nós esse germinar, mas não o Espírito Santo. e logo depois eu me deparo com uma reação do dono da minha, e quando ele estipula o tempo para que aquela figueira dê fruto, ele também tem uma reação frente a esse tempo, quando esse tempo não corresponde ao tempo que ele queria que fosse. E aí ele diz o seguinte, corte-a. É muito forte. Essa palavra, corte-a. Porque tem muita gente que eu conheço que foi cortada. E hoje tem uma mágica tremenda porque foi cortada. E essa reação frente aos frutos que não dê o tempo é porque nós estimulamos o nosso tempo e porque nós também estimulamos o fruto que deve ser dado. E aí, quando a gente vê que a pessoa ou como nós, mas às vezes mais a pessoa, o outro, não dá o fruto que gostaríamos que desse, não dá o tempo que gostaríamos que desse, nós fazemos a mesma coisa que o dono da vinda. corta, tira, arranca. Mas não contente com isso, ele é o dono, ele podia também dar essa ordem e não precisava justificar o que ele estava dando essa ordem. Mas ele vai lá e justifica. como que se quisesse dizer assim, olha, eu estou dando essa ordem, não é porque eu queira, mas é porque tem uma justificativa para dar essa ordem. E aí ele vai dizer que a justificativa é, por que eu vou deixar ir utilizar a terra? Por que eu vou deixar a figueira usar aquele espaço de terra onde outra figueira pode usar aquele espaço de terra? E eu vou ficar me desquisando aquele espaço de terra. Ai, irmãos, a nossa reação também é a mesma. Quando nós dizemos, investemos tempo em você, fomos sobrados por você, fizemos com você tudo o que nós podíamos fazer. Temos escola bíblica, temos cursos teológicos, temos mensagens, andamos junto com vocês. E é esse o fruto que você dá. Ou você ainda não deu fruto? Porque quando vemos que nada acontece do nosso jeito, dá vontade de desistir. E daí nós precisamos sim arrumar uma justificativa para a nossa resistência. Mas aí no versículo 8, parece que há uma virada no jogo. Parece que há uma virada na história. É quando responde o homem, Senhor, deixa por mais um homem. E aí eu pensei, que quando o agricultor pede mais nome para a fogueira, pede mais tempo, ele solicita o dom da vinha aguardar mais um pouco. Então eu fiquei pensando nesses dois tempos que aparecem nesse texto. O primeiro, três anos. Mas há um tempo fixo, risco. Eu só dou esse tempo. Se não, não é fruto. Eu, armando. Mas há um outro tempo. Um ano. E para mim, esse tempo significa um tempo flexível. Um tempo onde o agricultor, ao olhar naquela fogueira, ele viu possibilidade e quis dar mais uma oportunidade. Ele te fez o olhar diferenciado. Jesus faz o mesmo com a gente. Jesus não corta o diálogo com o seu povo. Por mais que nós erremos, pelo contrário, ele sempre está disposto a dar-nos uma nova oportunidade, convidando-nos pacientemente a mudar de vida. Para isso precisa confiança, relacionamento. E aí eu vi uma cena logo no começo do público que eu posso usar como esse exemplo. A Isa, devagarzinho, com a mochila nas costas, foi chegando ao pastor Wélio, porque ele estava em um momento de louvor e ela ficou olhando para ele, olhava, tocou nele e aí ele respondeu simplesmente com o beijo na festa. É essa cena que eu vejo quando ele tocou a mesma coisa com a filhinha. O nosso pai faz a mesma coisa com a filhinha. Basta se enxerga a pé. mas na realidade o que mais me chamou a atenção não foi somente isso. Foi o a outra parte que ele disse assim deixe mais um ano que eu cavarei ao redor dela e a adubarei. ele não só teve um olhar diferenciado ele não só viu possibilidades e quis acreditar mais naquela figura que naquela primeira que ia dar uso mas ele disse eu cavarei eu vou afofar ao redor e avivarei ou seja o adulto não desistir da primeira como também se comprometeu em cuidar ficar junto alimentar a vida assim o amor do pai e continuar e o que é que nós fazemos muitas vezes olha eu dou oportunidade para você eu vou dar mais um tempo mas se vir porque a minha paciência já se esgotou porque você já me esgotou demais é muito difícil se comprometer em cuidar do outro não pela sua diferença dos negócios vocês se enganam mas justamente pela igualdade é pelo que o outro desperta voz de igualdade que eu não quero enxergar em mim reconhecer que o outro tem direito às mesmas oportunidades que eu tenho reconhecer que o outro também pode ser perdoado da mesma forma e perdoado mas para perdoar precisamos não só entender mas sentir e ver verdadeiro significado conceito de perdão eu vou buscar o verdadeiro significado conceito de perdão 1 João 1 9 se confessarmos os nossos pecados ele é que é o injusto para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça perdoar o outro passa primeiro nos sentimos perdoados reconhecermos que nós também precisamos do perdão reconhecer que o perdão de Deus cobre todos os pecados e os pecados de Deus e os dos outros a questão é como o poder e o perdão de Deus tem mudado e impactado a minha vida e a nossa vida bom aí eu retei dizer o seguinte acredito que é quando perdoamos no mesmo jeito com o que fomos perdoados acreditamos que sempre há possibilidade de dar os frutos e de que há possibilidade de um outro dar fruto mas para isso eu preciso reconhecer também que o meu tempo não é o mesmo tempo que o outro que o meu fruto não é o mesmo fruto que o outro e que precisamos nos comprometer um com os outros quando dentro de um arrependimento uma conversão com você vou me atrever a dizer mais acredito que nem Jesus estipulou o tempo pois quando lemos o caso da mulher alucra ela termina e ele termina fazendo uma advertência arrependa-se mas ele também complementa vá e não pegue mais eu viajei será que nas entrelinhas fica subentendido que vai pegar de novo e consequentemente necessita se arrepender de novo será que aquele vai utilizar o tempo de um ano de possibilidade de oportunidades ou o tempo de três anos um prazo fixo para não pegar de novo não sei mas me atrevo a ficar com a hipótese de que só cabe a Deus essa resposta quando ele diz em Mateus 13,41 o filho o filho do homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino todo o que faz confessar e todos praticam o mal mas enquanto isso não acontece que possamos buscar diariamente a nossa nova humanidade em Cristo exercitando amor e perdão porque a nossa esperança está só feita em Cristo Jesus que possamos perceber que este texto nos convoca a um arrependimento que pudemos sair da nossa facilidade para que nossa comunidade ofereça soluções aos diferentes problemas que nos rodeiam pois Jesus está fazendo um convite para olharmos para a nossa vida não pelo medo ou culpa mas pelo amor de Deus que quer que todo mundo tenha vida e vida em abundância que esta reflexão nos leve a perfeitar a oportunidade que Deus nos está dando para que o aceitemos como um simples executor para trabalhar na terra de nossos corações regarmos com seu Espírito e sua Palavra e como diz o Papa que a misericórdia de Deus nos faz mais misericordiosos que os outros Amém eu quero convidar os irmãos que a gente fica no pé livre é só uma coisa eu acho que essa palavra que ali ele traz simples e ao mesmo tempo profunda escolhe um texto desafiador para a gente eu acho que ela deixa uma pergunta para todo mundo responder com quem eu quero me identificar como o dono da vinha que impaciente vai buscar o fundo e está certo o mais grande essa gente liga a noite o dono da vinha estava certo ou estava errado? Certo ou errado? Certo a vinha é dele o término é dele e quem planta uma vinha está esperando o que? não deu fruto já tem outra coisa ele não foi para se cuidar irmãos três anos com água e com fruto uma vinha é muito tempo corte a gente pode se identificar com o dono da vinha ou a gente pode se identificar que o homem o dono não continua o mesmo mas o empregado da vinha agora é Jesus me dê mais uma que eu eu vou carregar fantástica essa visão de Jesus que sempre encontra uma vinha eu creio que você vai frutificar eu creio que você vai mas também conta de nós lembrar que ele diz eu vou cavar eu vou arrumar mas se ao final de um ano não frutificar preste atenção em detalhes no texto ele diz eu corto preste atenção preste ele diz o que? é ele corte eu não vou cortar a vinha a vinha sua eu quero investir em merda e se ao final de um ano mesmo me dando mesmo vestido ela não frutificar corte queria que a gente desse as mãos nos foi entregue essa semana o documento oficial da convenção batista brasileira comunicando que a diretoria da convenção batista brasileira que o documento mas não está aqui ainda comunicando que a diretoria da convenção decidiu propôs o nosso corte sumário no hall de igrejas batistas do Brasil o conselho da convenção fez uma outra proposta a proposta do conselho que é maior que a diretoria inclusive eu tinha pedido a Suzete para colocar a carta no mural eu mandei uma lista da diretoria eu preciso que a jovem secretária que está linda coloque a carta no mural porque senão não vocês vão alguém vai dizer que eu subi a carta e eu estou cansado de acusações infames e mentirosas não tem interesse nenhum nos condenar o conselho propôs que a igreja seja intimada extrajudicialmente que a igreja receba 30 dias para se defender a minha pergunta irmãos é se defender de quem? francamente não sei sabe o que é pensando se chegar aqui uma cartinha se passar essa proposição porque irmãos mesmo que a gente faça uma defesa mesmo que a gente explique quem foi aí o grupo que eles vão criar vai analisar a nossa defesa e vão dizer que a nossa defesa está errada vai ser feita uma sepia extraordinária e os irmãos acham que eu vou sair daqui chamando pastores para ir para o Brasil para o São Paulo e para o Rio para me defender irmão da gente se defender e uma coisa que a gente fez é errada a igreja não cometeu crime nenhum e outra coisa lamentavelmente não é o e já essa defesa em todo respeito não vale nada porque do fundo a diretoria quer excluir amanhã e o conselho está dizendo vamos seguir o estatuto para quando a gente excluir não há brecha para eles reformarem na justiça irmãos eu reitero eu peço a igreja o dinheiro que o pastor caso sejam excluídos ou amanhã ou daqui a um ano eu não assino nenhuma petição judicial contra a convenção eu aí o que pode acontecer a assembleia aprovar e eu me nego a assinar aí o vice-presidente assinou a igreja mas eu me nego a entrar na justiça contra a convenção porque nos excluiu eu não nem perguntei o que os irmãos acham mas acho que essa é uma questão que não vale a pena em nome de Jesus bom se isso acontecer em Ana Paula ou amanhã ou daqui a um ano o que é que muda para a gente porque tem gente me perguntando isso gente gente na igreja que está aparentando na igreja não muda nada nada alguém me perguntou pastor eles podem proibir a gente de usar o nome batista que as irmãs acham olha Paula e não o nome batista é o nome público a única coisa é que estaremos isolados na convenção e obviamente vai continuar já o que já está sendo feito tire o seu filho da igreja não vá para a igreja eles não são mais batistas nós somos batistas poderemos ser expulsos cortados por não dar o fruto que a convenção gostaria que a gente desse é essa questão básica por isso eu tenho pedido que a gente esteja mais unido se a gente acredita e inclusive eu tenho pedido aos irmãos que a gente reaja financeiramente Paulo já tem gente dizendo não é aqui dentro não que essa crise é por conta do pecado que essa situação que a gente está vivendo é porque Deus está pesando a mão e apostando que isso vai se aprofundar a ponto da igreja ter que tirar a mim a ódio e depois o que ele é e calina até diminuir o que ele perdeu então eu peço aos irmãos que acreditam e reajam porque a decisão da igreja de Figueira louvado seja Deus por esse texto é a decisão de quem olha para o Figueira e se o tifra e diz eu não corto eu cava eu abro eu cuido agora você quer cortar você corta eu não sou os que cortam eu sou os que cuidam obrigado por essa palavra vamos orar em nome de Jesus Espírito Santo obrigado pela palavra da manhã o que tem acalmado na adoração tem sido a palavra apesar de toda hora ler toda hora ouvir uma acusação de que eu não creio na palavra e que eu sou fosso profeta constatada e que eu vou pagar o preço a minha família também porque estou conduzindo a igreja ao pecado ao pego você sabe o quanto isso tem que dar minhas emoções você sabe disso mas também tem muitos servos e servos dessa igreja sendo toda hora perturbados achicaiados no trabalho na família batizada no facebook e-mail pessoal porque a gente entendeu que deve continuar investindo na vida que a gente entendeu que a gente não quer ficar do lado do suporte dos que desistem eu sei que é uma sentença se ele manda não corte você perfeito as indagações de Eliane quando pega a palavra de Jesus para que a mulher vá e não pegue mais e ela devaga dizendo que será que Jesus estava querendo dizer de fato porque acreditar que ela nunca mais pecaria ele conhece o coração ele é Deus e não se engana quem de nós pode nunca mais não pecar enquanto viver nesta terra por isso Senhor eu te exalto peço que o Senhor nos ajude e nos leve a um arrependimento sincero profundo porque eu não vou prestar contas à igreja do Pílano e à convenção nenhuma eu vou prestar contas ao Senhor e ao Senhor eu tenho e suprindo que se de fato estivermos na porta de apostasia de heresia o Senhor conhece o meu coração aí eu volto recuo mas não grito por terrorismo não por medo de ficar isolado porque não se mata só dando um tiro na pessoa o que estão tentando fazer na igreja da gente é nos isolar e pinturar uma letra escarnate depois de 46 anos de serviço a denominação mas tudo bem que essa letra não vem do céu que o Senhor continua nos fortalecendo mas também nos comprometendo como é que ganha ou nos desafio que arrependimento é esse que não leva a um preço maior com aquilo que eu acredito que tem beneficiado da minha vida da minha família de pessoas que eu tenho perto em nome de Jesus meu Pai sustenta a nossa igreja em nome de Jesus ajuda-nos a atravessar esse tempo de deserto e obrigado pela palavra de Santa Grace tão leve tão suave agora abençoa-nos o que nós vamos debruçar no capítulo 2 de Efésios enquanto de fora dizem que a gente rasga a Bíblia e não acredita e não pratica nós estamos comendo a tua palavra famílios da tua palavra que essa palavra nos alimente mas também peço para o nosso país afinal de contas nós não somos o único do mundo o que está na discussão hoje a tarde é muito mais do que é sinceramente limpar ou limpar o país eu só lhe peço que os que já pagam o preço a cada vez que o momento que a Colômbia que é equivocada a cada erro a cada início de recurso público que são os pobres dos pobres que muitas vezes estão parados olhando assistindo televisão até xingando fazendo coro que esses ateus não paguem o preço ainda maior porque com toda franqueza eu já tenho como me defender muita gente aqui tem qualquer governo mas os pobres dos pobres ainda precisam de uma estrutura mínima para se defender de tantos anos tantos anos anos não décadas até séculos de injustiça de corrupção de moralidade nesse país toma direção nessa situação do lugar e que a tua paz esteja sobre todos e todas eu te peço o meu nome de Jesus uma vez que os filhos virem caminca os adolescentes que já estão tragam-os e faz à noite que todos cheguem em paz às suas casas toca a boca no que recebam na loja que o Senhor use as suas vidas em nome de Jesus que ela possa Deus ser instrumento tendo essa manhã em Binkley que logo mais à noite eu sei que as pessoas estão sempre falando Deus são insadas parece um jogo de futebol Brasil em qualquer final de Copa do Mundo isso não é jogo não é brincadeira não é bolão é salário é emprego é comida da mesa do pobre é salário que a gente possa estar aqui te adorando e te buscando em nome de Jesus você vai acreditar é o Senhor você pode continuar cantando para a gente fazer essa oração no nome do Senhor Jesus é o Senhor na cidade do nosso Deus alegrinha 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 de Deus jeunes e o Senhor para a gente te incluir todas as coisas que Deus nos ajuda a mão que Deus nos ajuda Amém. 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 Amém.